A industrialização, construção de infraestruturas e transição energética são as áreas que o Brasil quer mais investimento global. A delegação liderada pelo vice-presidente brasileiro, Gelaldo Alckmin, e composta por vários ministros, promoveu as oportunidades de investimento para mais de 400 representantes de empresas chinesas, tanto estadais quanto privadas. O palco foi o Seminário Econômico Brasil-China, realizado em Beijing, à margem da sétima reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Coorganizado pelo Conselho da China para a Promoção do Investimento e do Comércio e pela Agência Brasileira de Promoção de Explorações e Investimentos, o invento agora serve como uma plataforma de encontro maior para intercâmbios econômicos e comerciais entre os dois países. O vice-ministro do Comércio da China, Wang Shovan, aponta diversos resultados notáveis na cooperação sino-brasileira, com destaque ao volume total de US$ 181,53 bilhões no comércio bilateral em 2023. Ao expressar solidariedade pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o oficial chinês se orientou a importância da parceria no campo de novas energias. Por sua vez, Geraldo Alckmin recorda que a China hoje é o sexto maior país de origem de investimentos no Brasil e ainda há muito espaço e potencial para as empresas chinesas apostarem no mercado brasileiro. Temos mais oportunidades ainda para poder avançar ferrovias, motorias, portos, aeroportos. Nós temos um plano de investimento em infraestrutura chamado PAC, que ele busca coordenar, incentivar e apoiar, facilitar também com medidas de simplificação investimentos tanto do governo federal, governo estadual como governo municipal. O que nós precisamos de parceria com investidores chineses privados ou mesmo com o governo da China é a parceria para ferrovias, porque aí nós temos condições de integrar também o Nordeste brasileiro a essas rotas. O resultado disso é que com essas rotas prontas ganha a China e ganha o Brasil, porque nós vamos encurtar o tempo e a distância dos produtos que saem do Brasil e que são exportados para a China e dos produtos que saem da China e que o Brasil importa. Pela passagem dos 50 anos das relações China-Brasil, as autoridades ainda fizeram um print com café em lembrança ao estabelecimento do relacionamento diplomático, quando na época usaram o café brasileiro em vez de vinho para celebrar o aumento histórico.